Posso encerrar ou baixar o meu CNPJ com dívida? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo, vídeo rápido e sempre objetivo. Então me acompanhe até o final. Vamos lá! Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Infran, sou contador. Hoje a gente vai bater um papo rápido sobre encerramento ou baixa de CNPJ em casos de dívidas. Será que é possível baixar? Será que a lei permite essa baixa da empresa com dívidas? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Antes da gente continuar, se você está acompanhando os nossos conteúdos, eu te convido a se inscrever agora. Botão de se inscrever para fortalecer o nosso canal e incentivar a gente a gravar mais conteúdo gratuito para você. Vamos lá! Baixa o encerramento de CNPJ com dívida. A lei impede ou não? Não há nenhum impedimento legal pela legislação. Hoje, baixar a empresa com dívida. Mas, atenção! Recomendamos aqui no escritório que se faça equipação de todas as dívidas do CNPJ antes da baixa. Por quê? Se você iniciar um processo sem tomar esse cuidado, iniciar esse processo de encerramento de baixa, sem tomar esse cuidado, ou mesmo sabendo que existe essa dívida, automaticamente a Receita transfere essas dívidas para o CNPJ dos sócios. Principalmente para o sócio administrador. Então, não vai achar que você vem encerrando a empresa, vai se livrar das dívidas. Puxa, a dívida sumiu, baixei a empresa, nem me cobraram em nada. Muito pelo contrário. A Receita tem toda essa ligação de CPF, CNPJ dos sócios da empresa. Automaticamente, ela vai transferir a dívida para o CPF dos sócios. Tudo bem? Bom, se você estiver ciente de que isso vai acontecer e pode ganhar um tempo a mais, tudo bem. Mas que isso pode, talvez, prejudicar o teu CPF, isso sim. Por quê? A dívida, dependendo da dívida que estiver no CNPJ, pode ser uma carga muito alta que vai cair sobre o seu CPF. Então, isso pode te trazer até um transtorno em negociação, porque se está negociando agora na pessoa física e não na jurídica. Então, pense muito bem nisso aí. Tá bom? Então, o que a gente recomenda sempre é que se faça a quitação de toda a dívida do CNPJ para depois efetuar o processo de baixa. Tá bom? Os meus dados estão aqui na descrição deste vídeo, precisando de qualquer ajuda com relação a baixa encerramento de CNPJ. Fazemos isso em todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito sucesso e te vejo aí nas próximas explicações. Se você tem dúvida, também deixa aqui para mim nos comentários. Até lá.